Oi gente, tudo bom? Então, quem tá acompanhando vlogmas aqui no canal sabe que estou postando vlog todos os dias aqui durante o mês de dezembro Mas eu vou viajar, vou pra Nova York e quando esse vídeo sair eu já devo estar indo pra Nova York E sendo realista, eu sabia que eu não ia conseguir postar vídeo no dia 18, que é o dia que eu saio daqui E no dia 19, que é o dia que eu chego lá Então eu ainda estou gravando vlog, os vlogs referentes a esses dias vão sair Mas eles vão sair um pouco depois Pra continuar tendo vídeo todo dia aqui no canal, eu vou gravar hoje alguns vídeos pra vocês E eles vão sair hoje e amanhã e vão sair também no dia 1º, ou no dia 31, à noite, no dia 31 Que é o dia da volta, que eu também não vou conseguir postar, eu já vou deixar o vídeo programado pro dia 31 E aí quando eu voltar no dia 1º eu finalizo o vlog da viagem Eu já vou gravar pra vocês um vídeo de produtos acabados Eu tava na dúvida se eu gravava alguma coisa mais temática de Natal Tipo, eu caçava alguma receita nova, alguma coisa assim Só que, quando eu viajo, principalmente viagem de compra, assim, que eu sei que eu vou comprar bastante coisa Eu posso te fazer um vídeo já acabado antes de ir Porque eu sinto que eu posso comprar coisas porque eu acabei com coisas, sabe? Eu sei que não faz sentido nenhum Eu tenho muita coisa, eu não tô comprando nada porque eu preciso Eu tô comprando porque eu quero e porque eu gosto Mas, enfim, eu gosto e também, como eu faço, todo Natal eu faço vídeos de receitas novas Tem muitas receitas que eu descubro nesse período, fazendo pra vocês E que eu não faço de novo depois porque eu fico querendo procurar coisa nova, nova, nova pra gravar Então esse mês eu resolvi que eu só vou fazer receitas que eu já fiz antes E que eu fiz poucas vezes, ou muitas vezes até Mas que eu já fiz antes, que eu sei que eu gosto e que eu acabei não repetindo muito por causa disso Então eu já fiz uma vez os conquistas de chocolate mais tradicionais Que era o que eu fazia sempre, que eu fiquei um tempão sem fazer E eu vou fazer o de biscoito de gengibre, que eu também já fiz aqui Então, assim, tem mil receitas aqui no canal, tem várias temáticas de Natal Volta nos anos anteriores pra dar uma olhadinha se você quiser Mas esse ano não vai ter vídeo de receita Então hoje o que tem de diferente é que além de mostrar tudo com o que eu já acabei Eu vou mostrar pra vocês coisas que estão acabando, ou que são amostras Que eu vou levar comigo pra Nova York e que eu não vou trazer de volta De coisas pro cabelo, eu acabei com esta geleia da Salon Line É uma geleia Tô Friz Hashtag tô de cachos de vinagre de maçã Foi alguma de vocês que deixou recomendado isso daqui pra mim aqui nos comentários E é o que eu tenho usado pra passar no meu cabelo depois que eu lavo Antes de fazer o plopping, né? E pôr na camiseta pra secar E funcionou muito bem, tanto que eu tô com outro fechado aqui Eu adorei, adorei mesmo, gostei muito Eu não sei se eu uso errado, porque fala que rende até 15 aplicações Mas pra mim rende bem mais do que isso, bem mais mesmo Eu uso menos, não sei se é porque meu cabelo é curto ou se eu devia estar usando mais pra ele ficar mais cacheado Mas eu gosto bastante Tô em dúvida como eu vou fazer na viagem em Nova York Porque vai tá frio lá, vai tá nevando Meu cabelo demora muito pra secar E no frio demora mais ainda E eu costumo sair com toca lá, sabe? Com coisas pra proteger a cabeça Porque eu tenho muito frio na orelha também E aí, eu acho que não vai dar certo ficar fazendo Curly Girl lá Porque eu não vou levar meu difusor nem ferrando ele gigante Eu também não quero ficar sendo de cabelo molhado Pra pôr na touca e ficar estragado Então talvez lá eu acabe deixando meu cabelo liso na viagem Mas tirando esses pequenos entraves da vida Eu quero muito continuar usando o método Curly Girl Estou gostando bastante Ainda nesse tema, acabei com esse shampoo da Yenza Sou o mês caixos, livre, leve, cacheado e crespo O shampoo, um desses shampoos sem um monte de coisa Tem a listinha aqui de tudo que ele não contém E que é ótimo pro método Curly Girl Não sei se tá focando Mas é sem sal, sulfato, parabéns, petrolatos e silicones E é vegano Eu gostei muito dele porque Além de encaixar no método Ele tem um cheiro muito bom Que é um cheiro de shampoo de salão Sabe quando você vai no salão de beleza? E a mulher lava o seu cabelo e fica com um cheiro muito bom Porque parece que não tem nenhum shampoo em casa que tem esse cheiro Isso daqui tem esse cheiro, é muito bom Só que eu lembro que quando eu comprei Eu pensei que ele era bem carinho E eu achava que só existia produto caro pra esse método, né E aí eu descobri que esses produtos da Salon Line São bem baratinhos E eu vi que eles têm shampoos que cobrem todas essas regras E são bem mais baratos Então eu provavelmente vou testar o da Salon Line Se der certo, ótimo Se não eu volto pra ele porque realmente ele é bem cheiro Tô quase acabando, até o Viajava ter acabado Com esse sabonete pro corpo do The Body Shop Fuji Green Tea Shower Gel Ganhei de presente da Maria de Natal ano passado E tá quase no finzinho Eu adoro o Shower Gel da The Body Shop Eles são muito cheirosinhos E ela me deu a dúvida com o hidratante pro corpo deles também Eu já acabei com ele, esse aqui já foi E eu gostei muito dele porque ele tem pump E é muito mais prático usar hidratante pro corpo com pump E eu tava deixando no banho E aí eu tava usando a dica da Vixeridono De você deixar o hidratante dentro do banho com você E aí você se seca no banho e passa o hidratante no vapor Ele espalha muito mais fácil e absorve muito mais rápido Dá menos trabalho e daí eu fico com menos preguiça de passar, sabe? Sabonete pro rosto Terminei com esse St. Eve's Radiant Skin Toda vez que eu vou pros Estados Unidos Eu compro isso aqui na farmácia Porque é super baratinho É tipo 3 dólares, 3,50 Vem muito esfoliante Dura muito tempo E ele é bem bom Eu gosto bastante E os pedacinhos de esfoliante são sementes de fruta Então é bom pro meio ambiente Porque aqueles esfoliantes que tem bolinha de plástico Depois não dissolve e são horríveis Acabei com a solução micelar da L'Oreal Eu não sou muito fã desses produtos pra tirar maquiagem Pra falar a verdade Porque depois que eu comecei a usar óleo de maquilante Nada melhor do que isso Só que eu vi aqui Pra dias que eu tava com muita preguiça Que eu não queria lavar o rosto antes de dormir de jeito nenhum Isso aqui era uma boa solução pra eu tirar o produto com algodão mesmo Não ter que lavar o rosto Pra dias que eu pensava assim Ah, eu dormiria de maquiagem hoje Então eu tiro pra isso daqui rapidinho Mas o que eu percebi é que se eu não deixo um demaquilante na minha gaveta Nem lencinho, nem solução micelar, nem nada Eu me obrigo a levantar e tirar maquiagem Porque eu desacostumei a dormir com maquiagem Assim, a sensação é muito ruim na pele Então eu acabo indo lavando o rosto direitinho Então eu acho que eu não preciso mais ter isso, sabe? Não sei Também pro rosto eu acabei com esse tônico da Clinique Número 3 Clarifying Lotion Eles tem esses tônicos em numerações pra tipos de pele diferente Tipo acneica, oleosa, muito oleosa Pele mais seca, mista e tal Eu gostava muito disso daqui Porque pra minha pele que é bem oleosa Agora ela não é mais tanta Mas ela é bem oleosa Era muito bom porque dá aquela sensação de secar Mas eu descobri depois que é porque tem álcool E aí não é muito bom usar álcool no rosto, né? E aí eu vi que eles lançaram as versões .0 Então tem 1.0, 2.0, 3.0 que são sem álcool Mas eu nunca cheguei a versão 3.0 pra vender Eu comprei a 2.0, eu gosto Mas ela é meio hidratante, assim Então proveram, ela não é a ideal pra mim Então assim, se eu achar a 3.0 eu provavelmente vou comprar Se não, talvez eu mude de tônico Porque eu provei umas amostras desse daqui Da SkinCeuticals Blamish Plus Age Solution E eu gostei muito da sensação dele da pele também Ele dá aquela secada, mas é mais suave Porque não tem álcool e tal Só que é SkinCeuticals, deve ser bem tarde Então eu vou dar uma pesquisada direitinho Antes de ver qual o próximo tônico que eu vou comprar Máscara facial, acabei com duas E tem uma que eu vou acabar hoje à noite Então eu já deixei aqui Usei essa de água de coco hidratante A.K. Beauty Aí eles botam o nome da linha aqui em cima Eu acho que é RK By Kiss Mas eu gosto bastante dessas de tecido, sabe? E ela é um pouco mais baratinha, nacional e tal Eu não acho que essa máscara de tecido faz uma mega diferença na pele Comparado com máscara de pote, sabe? E ela acaba sendo muito mais cara comparado Porque é tipo, sei lá 10 reais, 12 reais, mas por um uso só Você compra uma máscara de pote que é 60 reais, 70 reais Mas você vai usar muito mais vezes, sabe? Mas é divertidinho Então às vezes eu gosto e aí eu compro de uma em uma Eu uso de vez em quando Essas daqui eu ganhei como amostra São máscaras da Vichy Essa era uma máscara de argila purificante para os poros E essa outra é uma máscara Peel Double Eclare Achei boa, gostei bastante Essa daqui dá uma sensação de dar uma secadinha no rosto Que é muito bom pro verão, já acabou Essa daqui, ela é transparentezinha Dá uma sensação mais de hidratação e mais lindinha Eu acho que ela é um pouco forte Porque geralmente as máscaras são escritas pra usar todo dia Dia, dia sim, dia não E aqui tá escrito pra usar só uma a duas vezes por semana E tem vitamina C, tem água termal, amostras vulcânicas Tem uns ácidos Então assim, eu senti, ardeu um pouquinho na pele Mas ela não descascou, não aconteceu nada depois Então eu acho que eu vou terminar de usar antes da viagem Tem mais uns dois usos aqui Então acho que tudo bem E amostras que eu acabei Eu terminei com outra amostra da La Roche Que fosse FPS 70 Artérios Eu gosto bastante dele Ele é um pouquinho oleoso pra mim Assim, eu tenho a pele mais oleosa Então a gente tem essa mania de que Você não pode sentir o protetor solar de maneira nenhuma E esse, dá pra sentir Ele fica bom na pele Até me perguntaram aqui nos comentários Que protetor solar eu tava usando nesses últimos dias de vlog Porque eu tava usando protetor com cor E era esse daqui Mas... A sensação não é das melhores no rosto Mas eu tenho várias amostras dele Ele tem outra aberta aqui que eu vou acabar E tem mais uma fechada ainda E eu vou usar até o final Terminei com esse sabonetinho da Avene Cleanance Gel Também gostei dele Mas ele é bastante suave Então pra minha pele mais oleosa Eu prefiro usar o da La Roche Que eu já comprei a versão grande No dia a dia Terminei com outros protetores da amostra Esse UV Oil Defense FPS 80 da SkinCeuticals Que é um toque mais seco Não me marcou, não lembro muito dele Assim, não me chamou atenção Esse Foto Ultra ISGIN Active Unique Que é FPS 99 Chamou atenção por ser 99 Que é um FPS ridículo O toque dele é extremamente seco Mas ele arde muito o olho Não arde pouco assim E é tipo em qualquer momento do dia Se eu passei ele de manhã Entro numa cesárea à tarde E eu suar, meu olho vai arder Sabe? Então isso foi péssimo nele Tanto que o que me chamou a atenção Os protetores da ISGIN novos Que eu até comprei um agora pra mim Full Size Que agora eles tem versão com cor E eles colocam muito grande na embalagem Não tá aqui, mas na embalagem de papel Tá escrito muito grande Não arde os olhos, sabe? E é isso aqui, o FPS é um pouco menor É 50 Bom, terminei também com o Yalu C Redermic Que eu achei curioso É um creminho de vitamina C da La Roche Mas que tem FPS 25 E vitamina C é feito pra usar mais de manhã, né? Então é interessante ter um produto que é protetor solar E a vitamina C Mas como eu falei pra vocês Eu não posso usar qualquer vitamina C Me dá espinha Tenho que usar uma concentração menor Tô usando 10% De outras marcas e tal Então Vamos deixar esse pra lá por enquanto E usei também esse Glicacare Que é ácido glicólico e niacinamida Da Mantecorp E um sérum antidade Usar um sérum antidade de 5ml Não vai me dizer se ele fez efeito ou não, né? Mas enfim Tem outras amostras aqui Que eu devo acabar antes da viagem Esse Actinitrate Cuidado diário com a pele acneica Da Daryl É um hidratantezinho Pra pele acneica E eu gostei muito disso daqui Foca, desgraça Funcionou Eu gostei muito disso daqui Ele seca bem a pele Pra quem tem pele oleosa, gente Vai gostar bastante disso Eu tenho passado a noite de vez em quando Principalmente período mais TPM Que eu tô com uma espinhazinha e tal E ele rende muito Esse negócio tem 5g E eu já usei várias noites e ainda tem um monte aqui Tem esse Active C10 A vitamina C10% da La Roche-Posay Minha Dermatixão do Filado pra comprar essa Ou a que eu comprei Que é essa daqui da Dermage Eu acabei pegando essa Porque tava vendendo lá no... Ela não é oleosa, ela é mais cremosinha No dia que eu fui no evento da clínica Lá da atual onde eu trabalho Mas essa aqui também é bem boa Tô na metade, uso algumas noites Se ela não acabar até eu viajar Eu vou levar ela comigo na viagem pra terminar lá Também vou levar lá essa vitamina C Com óleo de rosas Da BioSense Muita gente que tem pele oleosa Fala muito bem Isso daqui é um olhinho E como em Nova York eu sei Que a minha pele vai ficar bem mais seca Lá eu preciso usar Umas coisas diferentes do que eu uso aqui Eu preciso de coisas mais hidratantes Coisas pra pele mais seca Preciso de... Rimou pra rodar água Porque neva, emborra, tal Enfim Preciso de umas coisas diferentes Então eu acho que vai ser bom usar Esse produtinho lá Também vou levar o meu Bepantol Derma Que já tá meio no fim, ó E eu vou usar ainda Até lá, até a viagem Mas eu vou levar comigo no avião Tudo E eu provavelmente vou usar mais vezes por dia lá Também pela questão de ser muito seco Então provavelmente vai acabar Vou levar na viagem também Pra acabar esse hidratante aqui Da Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion Tá no finalzinho E essa versão loção É uma versão que eu só consigo usar Quando eu viajo pra lugar muito seco Aqui no Brasil eu uso Geralmente ou no inverno Bem o meinho do inverno Assim, quando tá bem seco Ou misturando um pouquinho Com protetor solar mais pesado Mas é tipo meia gotinha, sabe? Pra ajudar a espalhar E lá não Quando eu fui pra Las Vegas Nova York também Eu passo tipo Dois pumps Disso aqui no meu rosto de manhã E dois à noite Tanto que eu acho que eu usei Metade na viagem Quando eu comprei em Las Vegas E a outra metade Tô enrolando até agora Pra terminar Mas aí como tem só um pouquinho E eu vou usar bastante lá Isso aqui vai comigo e não volta E eu prefiro fazer isso Do que chegar lá E ter que comprar um hidratante mais potente E acontecer isso de novo, sabe? Isso aqui é muito engraçadinho Eu ganhei essa amostra Da Mantecorp Chama Urbi Tem resveratrol Omega 369 Complexo de berries Tem 5ml E o que eu achei engraçado É que a embalagem é um vidro Em rolom, ó E aí você passa o rolom no rosto, sabe? E aí ele forma uma camada líquida Aí você deixa secar E depois pode deitar Que aí ela fica grudada no rosto No dia seguinte, sei lá A vela ainda tá lá Minha pele ficou bem boa com ela Eu tenho usado bastante Assim, de assim, de anão Rendeu pra caramba isso daqui Mas assim Sei lá Meio aleatório, sabe? Eu tenho usado tanta coisa diferente Que é difícil falar Que funciona, que não funciona, né? Bom, terminei também com Esse desodorante Eu só tô mostrando ele Porque foi presente De uma seguidora Na época que eu ainda tinha caixa postal Não tenho mais faz um tempinho, gente Eu fiquei quase um ano Sem receber nada na caixa postal Cancelei E aí no mês seguinte Uma seguidora deixou um comentário Falando Ah, a gente mandei uma coisa Na caixa postal e voltou Eu tipo Fiquei um ano sem receber nada Praticamente, sabe? E aí quando eu cancelo Alguém manda É sempre assim Mas tudo bem A gente não precisa me mandar nada Eu não tenho mais caixa postal Mas ela me mandou Esse kitzinho aqui Que é o perfume da Shakira Love Rock e o desodorante E o perfume eu usei pouco ainda Eu uso geralmente Quando eu vou ficar em casa Descansando e tal O que não tem acontecido Com muita frequência Vocês viram no vlog Mas o desodorante eu já acabei Eu gostei bastante dele Terminei com dois creminhos Pra mão Esse daqui é de Também fiz de green tea Gente, é da mesma linha Que coincidência Da The Body Shop Eu gosto dos creminhos deles Pra mão Eles absorvem super rápido E esse daqui Que é da L'Occitane É um creme Ah não Esse aqui é um creme Pros pés da L'Occitane Que veio no calendário Do advento do ano passado Eu gostei bastante Mas é igual tudo Que eu tô falando Dessa caixinha Não, acho que vale o preço Eu tenho usado um creme Pra as mãos Nos pés À noite E tá sendo ótimo Maquiagem Tem três coisinhas Que eu acabei Um corretivo Da Nars Radiant Creamy Concealer A versão miniatura Eu comprei ele Porque eu lembro Que eu gostava muito dele Depois eu viciei No da Kat Von D E aí eu queria ter os dois Ao mesmo tempo Pra ver qual que eu gostava mais Eu gosto mais do da Kat Von D Mas ele era mais levinho Pra usar no dia a dia Era mais fácil de aplicar Craquela menos Então eu tava usando ele Meio no dia a dia E o da Kat Von D Mais pra fazer maquiagem Mais pesada Mas no fim Eu conheci o corretivo da Tracta E é só ele Que eu tenho usado ultimamente Eu tô ignorando Todos os outros corretivos Efeito mate Aí o fio da Tracta É maravilhoso Tô com ele hoje Tô adorando E é super mais baratinho E acabei com dois batons Esse daqui é o que ficava Na minha bolsa Na minha necessaire Ficou totalmente É uma miniatura da tarde Que veio um desses kits De Natal da Sephora É o Room Punch Ele é super nudezinho Eu gostei bastante dele E esse daqui gente É o da Too Faced Spice Spice Baby Eu lembro que eu vi Esse batom Num vlog da X-Parked Quando ela ainda tinha um vlog E ela fez swatch De vários batons Assim na boca dela E eu achei esse A cor mais linda do mundo E não vendia Too Faced No Brasil Eu não tinha perspectiva De ir pros Estados Unidos E eu deixei aquilo Salvo no meu computador Por anos Até eu ter acesso A Too Faced E comprar esse batom E eu gostei muito dele E ó Ele tá levantado Até o fim Aí não tem um tiquito De nada Mas eu uso ele todo dia Então ou ele vai acabar Até eu viajar Ou eu vou levar ele comigo Na viagem Quando ele estiver no finalzinho E ele vai acabar lá E eu juro que eu tenho Muita vontade de comprar Outro dele Porque é muito gostoso Ele é muito hidratante É muito macio Fica muito bonito Só que eu tenho tanto batom Gente que dá vergonha De comprar outro batom Full size Sabe Tipo eu tô indo Quando eu for pra Sephora Eu tenho várias coisas na lista Mas eu não tenho a intenção De comprar blush Nem o batom Full size Assim Se tiver aqueles kits De vários batons De amostra Eu vou comprar Mas um batom full size Eu não tenho a intenção Nem blush Nem Nem É não Isso eu quero Nem bronzer Nem iluminador Vem várias coisas na lista Eu vou comprar tudo Gente Eu vou comprar muita coisa Só que batom É uma que eu não vou deixar Mas ele acabou Mas é isso gente Esses foram os acabados Provavelmente vai ter Mais coisa que eu tô esquecendo Porque Eu lembro que As últimas semanas Toda hora eu pensava Eu tenho que lembrar De pôr isso no acabado Eu tenho que lembrar De pôr isso no acabado Porque vai acabar Antes da viagem Eu vou levar na viagem E vai acabar lá Mas eu tenho certeza Que eu esqueci coisa E aí depois eu vou ficar Ai que droga Mas qual que coisa Eu mostro pra vocês no vlog Se tiver mais coisa Que eu levei E acabou acabando por lá Eu mostro dentro de um vlog Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Não deixa de se inscrever No canal pra mais vídeos A gente me segue Nas redes sociais Twitter e Instagram É tudo aqui embaixo E é isso Tchauzinho E até a próxima Ai vocês gostaram Da minha maquiagem de Natal Gente Eu gostei muito É a paleta dos olhos Que eu usei pros olhos Que tem glitters e tal É da Tati Beauty E o batom é da Bruna Tavares Mas ele tá meio borradinho Eu acabei de ver Eu gravei o vídeo inteiro Com o batom borrado Excelente Carol Tchauzinho